Olá, seja bem-vindo ao Band Pet. Olha, o programa de hoje está cheio de informação. A gente vai falar sobre guarda compartilhada de animais. Essa é uma realidade cada vez mais frequente das famílias. Tem também uma reportagem especial sobre a criação de peixes e você vai saber como cuidar da saúde bucal do seu bichinho. Não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, mandar dúvidas, sugestões e também fotos e vídeos de você e o seu pet. O Band Pet está no ar! Estou aqui com o Gil, que é o pai do Adam e da Amy. São dois bulldogs franceses que têm sete anos. E o Gil vive em uma situação um pouco particular. Ele tem guarda compartilhada dos filhos, né Gil? Exato. Como é que aconteceu isso? Olha, depois de um casamento de 13 anos, nesse processo aí surgiram os quatro, né? Que era a Eva, a Naomi e aí ficou o Adam e a Amy. Tanto eu quanto o meu ex-companheiro, apaixonado por eles, ninguém queria abrir mão. E aí chega o momento em que cada um tem que seguir o seu caminho, mas também tem que pensar na vida dos dois. Já que nenhuma das duas partes queria abrir mão deles e nem do amor deles, então a gente decidiu compartilhar a guarda. A gente tenta manter a rotina semanal deles, de passeios, de alimentação, de ir da creche, de ir da fisioterapia. E também fazendo os ajustes necessários, né? Eu viajo muito por conta do meu trabalho. E aí, por vezes, se estende. Ao invés de uma semana, fica 15 dias na casa de um. Depois, isso é compensado também, né? 15 dias na casa do outro. Desde o início, foi consenso das duas partes manter dessa forma, porque a gente precisava ter os dois perto. E já que a gente tinha certeza que não queria abrir mão, então nós precisávamos buscar a melhor saída. Nunca houve nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de atrito, para decidir absolutamente nada sobre a vida desses dois. Ou seja, porque vocês pensam no bem-estar deles. Exato. E uma das nossas preocupações era justamente manter a rotina deles nas duas casas. Evitar, inclusive, a separação dos irmãos. Evitar a separação, exatamente, porque eles sofrem muito. O Adam, no primeiro mês, sofreu bastante. Na creche, inclusive, ele chegou a ter problemas com ansiedade. Foi parar no oxigênio. Me ligaram no trabalho, para me falar como é que ele estava e tudo mais. Ficou sendo acompanhado. E aí, os dois pais conversaram, para tentar manter a mesma rotina. O que acontece em uma casa, acontece em outra. Com o tempo, eles vão se adaptando e eu acho que é muito melhor do que deixar de vê-los com a separação. A gente ama muito os dois. Sempre amam, na realidade, a família toda. E a gente tenta dar o melhor para eles. Eu vou começar aqui agora com a doutora Lise Borges, advogada, especialista em direito de família, que vai explicar para a gente como é que funciona isso na justiça em relação à guarda dos animais. Doutora Lise, como é que funciona isso? É possível uma guarda compartilhada, definida judicialmente em relação aos animais? A gente tem algumas dificuldades ainda falando sobre isso, principalmente quando a gente olha o aspecto da lei mesmo. A gente tem ainda no nosso Código Civil um tratamento para os animais como se eles fossem coisa. Como se fosse um carro, uma casa, propriedade propriamente. E há uma vertente diferente que vai tentando trazer a questão do ser essenciente. A gente já tem alguns julgados aqui no Brasil que falam sobre o assunto. Então a gente já vê alguns juízes se movimentando nesse sentido, de falar mais sobre a guarda compartilhada, até inclusive no juízo de família. Então a gente já vê uma movimentação nesse sentido. E acredito que com a atualização do Código Civil a gente também deve ter algo assim. Ou seja, assim como era uma guarda compartilhada para a criança, que se pensa no bem-estar da criança, esse também deve ser o princípio em relação aos animais? Sim, sim. É muito importante que a gente reconheça os animais enquanto objetos que devem ser tutelados pelo direito, mas não na condição de coisa, mas sim na condição de animais de seres semoventes com sentimentos. Então há uma tendência muito forte a levar essa interpretação como se fosse de fato. Não necessariamente com todas as prerrogativas, mas trazendo essa ideia até a aplicação do que a gente chama da guarda compartilhada, da pensão alimentícia, da divisão das despesas, questões em relação às despesas veterinárias, alimentação, bem-estar desse animal. Porque como são passíveis de sentimento, inclusive há uma situação em relação ao apego, ao sentimento que é desenvolvido com aquele pet. O que você sugere para alguém, um casal, um ex-casal que está passando por um momento como esse? Eu acho muito importante o diálogo, primeiro ponto, é muito importante. Assim como a gente sugere também para os casais que têm filhos e que se tornam, deixam de ser uma família uninuclear e passam a se tornar uma família binuclear. Afinal de contas, tem responsabilidades em comum, tem o bem-estar daquele pet, que é muito importante também. Então acredito que o diálogo é o primeiro passo. E mesmo na eventualidade de um processo judicial, que o diálogo também permaneça. Agora a gente muda de assunto. Vamos falar sobre peixes. Você vai saber como montar um aquário, escolher os peixinhos certos e saber como cuidar desse pet. A criação de peixe é uma prática comum, mas isso todo mundo já sabe. E o que a gente veio mostrar aqui hoje é que o seu aquário deve ser decorado da forma correta. E para isso a gente vai fazer uma montagem e mostrar como você deve decorar o seu aquário. Vem com a gente! A variedade de aquários aqui é enorme. Estamos aqui nessa loja de aquários. Viemos bater um papo aqui com o João. João, muita gente cria peixes hoje em dia, mas isso também está atrelado à decoração da casa. E explica para a gente quais são os primeiros passos para montar um aquário hoje. Pronto, ótimo! Primeiro, para você montar um aquário em casa, a primeira coisa que você tem que ver é o espaço que você tem para que você possa montar o aquário. Aí vem a escolha do peixe. Qual o tipo de peixe que você quer ter dentro de casa? Escolher o tipo de peixe, a espécie do peixe, a gente vai para a configuração dos aquários. Que aí é a configuração com o tamanho, a configuração com a filtragem, a configuração com a iluminação. Para que você consiga ter um sistema equilibrado, um ecossistema equilibrado. Explica para a gente um pouco sobre essa questão das espécies dentro dos aquários. Pronto, a natureza é extremamente sábia. Então assim, o que acontece? Assim como o leão é um predador na selva, dentro do aquário existem alguns peixes que são predadores e são carnívoros também. Então a questão da compatibilidade das espécies é extremamente importante. Para que você não possa colocar um Oscar, por exemplo, que é um peixe que é extremamente carnívoro e um peixe grande. Com um peixe, uma espada, por exemplo, porque vai virar alimento deles. João, sou marinheiro de primeira viagem. Quero montar um aquário inicial, pequenininho. Mas não entendo muito. O que é que não deve faltar no meu aquário inicial? Então a parte de equipamento que não pode faltar de hipótese, maneira alguma, é a parte da filtragem. Qual o melhor filtro que vai ser colocado nesse aquário para que você possa ter uma maior eficiência e a maior tranquilidade no que diz respeito à questão da manutenção. Outra parte seria a iluminação. Qual iluminação você vai colocar que vai estar atrelado também ao tipo de aquário que você vai pôr. Se vai ser um aquário plantado, com plantas naturais. Então tem que ser uma iluminação que ela atenda a necessidade das plantas. Se for um aquário só com peixes, é uma iluminação mais básica, mais tranquila. Só mesmo para que possa só iluminar. E a parte do cascalho, que é uma das coisas também que interfere bastante se ela não for escolhida de uma maneira adequada. Por quê? Porque ele interfere no pH do aquário. E cada cascalho interferindo no pH do aquário, a depender da espécie que você tenha, os peixes vão acabar morrendo e você não vai saber o porquê. E quando na verdade é uma coisa simples que é só o cascalho. Explica para a gente quais são os filtros ideais para cada aquário. A filtragem você tem diversos tipos de filtro. Os mais comuns são os filtros ranguions, que são os filtros externos. Ele fica acloplado na parte traseira do aquário. Os filtros de sistema de samp, que é um segundo aquário embaixo do aquário principal, onde a água passa e circula. E o outro, que é o mais comum, se chama o sistema canister, para quem tem um espaço extremamente compacto. E aí, de acordo com cada tamanho de aquário, você tem essa configuração. No próximo bloco, a gente vai falar sobre saúde bucal. Você sabe como e quando escovar os dentes do seu bichinho? É um instante só, não saia daí! Olá, bom dia! Tudo bem? Meu nome é Juan Gabriel Figueroa. Esse aqui é meu cachorro Atom. Eu encontrei ele perto de armação, perto de um pet shop, quando eu fui comprar a ração para o meu gato. E o dono do pet shop disse, ah, esse cachorro é muito lindo, está aqui já tem quatro dias atrás da minha cachorrinha, que estava no circo. Eu não posso ficar mais com ele. Aí eu disse, rapaz, eu tenho um gato em casa, como é que eu vou fazer isso? Mas eu liguei para a minha esposa e ela disse, não, traga o cachorrinho, porque ele está tão feliz aí com você. Eu mandei uma filmagem para ela. Ele estava todo sujo, mas depois que ele saiu do pet shop, todo mundo ficou feliz, encantado com ele, que ele estava muito lindo, mesmo magrinho. A gente levou ele no veterinário, estava com algumas doenças, tratamos ele e ele chegou em casa e ficou lá com o gatinho. E estão até hoje felizes lá, brincam, brigam, mas tudo certo. E agora minha filha está chegando, vai ser uma felicidade só. A princípio mesmo, ele é um cachorro bem feliz, a gente cuida muito bem dele. E ele na nossa família só trouxe alegria, paz, felicidade. Só tenho gratidão para o nosso cachorrinho. A adoção é uma coisa do coração, tem que ser uma coisa que venha realmente. Ele chegou para mim e meu coração se encantou e foi aquela união mesmo, única que existe na vida. E a gente adota tantas coisas, essa praça linda aqui, o verde, os animais também fazem parte disso. Eu acho que a gente tem que adotar tudo isso de coração, com muito amor. O Buddy Pet está de volta, não esqueça de acessar as nossas redes sociais, mandar dicas, informações, dúvidas. Também vídeos e fotos de você e o seu bichinho, a gente adora receber e fazer essa interação com você aí de casa. Agora a gente fala de um outro assunto muito importante, que é a saúde bucal dos animais. Você costuma escovar os dentes do seu bichinho? Então confere só. Oi Carol, vamos falar agora da escovação, né? Que é um tema muito importante, muita gente desconhece, ou até quando conhece, não faz da maneira correta, não faz com a frequência correta. Estou aqui com a doutora Bruna Pitombo e a gente vai esclarecer um pouco essa questão da escovação nos pets. Doutora, com qual frequência devem ser feitas as escovações nos pets? A frequência de escovar os dentes tem que ser feita pelo menos uma vez ao dia, de preferência à noite e aí retirar a comidinha, tá? O ideal seria 24 horas, mas aí se não conseguir fazer todos os dias, fazer pelo menos 3 a 4 vezes na semana. Lembrando que tem que escovar os dentinhos tanto dos cachorros quanto dos gatinhos. E a não escovação, ela pode causar alguns danos nos pets, né? Ela causa tártaros e isso pode acabar desencadeando também outros problemas de saúde. Explica um pouco pra gente sobre isso. A falta de escovação faz com que acumule alimento, faz com que acumule bactéria nos dentes e aí quando eles se fixam não é mais, não é possível mais remover com escovação. E aí a gente precisa de um tratamento periodontal que é feito com animalzinho anestesiado e com profissional veterinário dentista. Se esses tártaros se acumulam na boca, é um foco infeccioso que tá ali ativo o tempo todo. Isso leva à inflamação e esse foco, ele pode tá translocando pra outros locais. Existem animazinhos que podem ter problemas renais, problemas cardiológicos, abscessos. Então assim, várias complicações se não for tratado. Com qual idade o tutor deve introduzir a escovação nos pets? Então, a escovação ela é um pouquinho complicada. Então é interessante que comece de forma lúdica. Assim que o animalzinho chega em casa, já deve estimular, colocar o dedo na boca, vir com brinquedinhos, simular que tá escovando os dentes. E sempre assim, com uma frequência pra ele vir se acostumando. O que a gente vê também são muitos erros, né? Os tutores às vezes se confundem, né? E utilizam a pasta de dente humana nos pets. E isso pode causar muitos danos, né? Pode. O principal é que os animazinhos, eles não cospem. E aí tem todos os componentes que vêm na pasta e que eles não devem ser ingeridos. Por isso tem que usar uma pasta que é pet, que aí não tem risco dele engolir. Chegou a hora do quadro mais fofo do Bande Pet, o meu amigão. Hoje a gente vai conhecer a história de Lisandra e Beat, um pug que foi adotado com problemas de saúde, mas que tem muito amor pra dar. Oi, oi pessoal do Bande Pet, meu nome é Lisandra, essa publicitária. E esse aqui é Beat, nosso golgodinho. E hoje ele veio contar a história dele pra vocês, que começa lá no ano de 2020. Quando eu e meu namorado, a gente ficou sabendo que tinha um filhotinho de pug pra adoção. E aí a gente foi correr atrás das notícias sobre isso. E aí descobrimos que o canil queria descartá-lo, porque ele não servia nem pra procriar. Simplesmente porque ele nasceu com displasia e hemivertebra. Confesso que foi um pouco assustador no começo, porque a gente não sabia como cuidar, não sabia das questões financeiras. Tanto que a gente fez até uma vaquinha, porque realmente no começo foi pesado. Com consultas de um ortopedista, fisioterapia. Mas graças a Deus, Beat hoje vive, eu acho que assim, uma das melhores fases da vida dele. Porque hoje ele não tem tanta questão de problema de locomoção. Antigamente ele mancava bastante, e hoje ele anda tranquilo, ele corre, ele brinca, ele pula. Ele vive como um cachorro normal, um cachorro carinhoso, amoroso, dormioco. E a gente diz muito que depois que Beat chegou, Beat mudou as nossas vidas. Sinceramente, eu passo por momentos na minha vida mesmo, que eu falo, o que seria de mim se não tivesse esse cachorro? Ele sente, ele sabe tudo. E Beat fez a gente muito feliz desde quando chegou. E hoje nosso bebê tem três aninhos, e tá aí, super forte, pronto pra qualquer aventura. Beijo, pessoal! Hoje no quadro EducaPete, a gente fala de um problema que preocupa muitos tutores, que é quando o cachorrinho começa a comer as próprias fezes. O professor Dog explica pra gente o que fazer. Se o seu cãozinho está comendo as fezes, isso chama-se coprofagia. A coprofagia, ela pode ser causada por deficiência nutricional, pode ser causada por fezes muito nutridas. Algumas pessoas dão coisas como suplementos pros cães, e isso deixa as fezes muito nutridas, fazendo com que o cãozinho volte a comer o cocô. Também pode estar correlacionado a um nível de estresse muito grande. Uma das formas que pode ter levado o cãozinho a fazer isso, é quando o dono reclama todas as vezes que o cachorro faz xixi e cocô no lugar errado. Quando o cachorro não consegue esconder, ele passa a comer as fezes. O que a gente pode fazer pra corrigir isso? A gente pode passar a não reclamar com o cachorro quando ele fizer isso de errado. Então, toda vez que o cãozinho fizer as fezes no lugar errado, a gente não vai reclamar. Se a gente ver no ato, nós vamos carregar ele e levar pro lugar certo, onde a gente quer que ele faça as necessidades fisiológicas. Outra coisa é passar a verificar se esse cãozinho tá com algum tipo de deficiência nutricional. Possa ser que ele não esteja absorvendo bem os nutrientes. Isso pode ser verificado através do médico veterinário. Talvez por uma queda de pelo excessiva, pelo opaco. Isso pode ajudar. Também, pessoal, passe a fazer uma coisa muito importante. Usem sempre os brinquedos cognitivos. E se tiver alguma dúvida, procure um profissional da área. No próximo bloco, a gente fala sobre os cuidados com a visão dos animais e também sobre pulgas e carrapatos. O Band Pet volta já! Olha que engraçada, filha do sujete! Olha, mama, perdeu o medo, graças a Deus! Olha, mamãe, perdeu o medo, graças a Deus! A dona só quer saber de pipoca De pipoca, de pipoca Mais um pouco Deu ver, bem pra não Depende de nada, com a pipoca O Band Pet está de volta, você já acessou as nossas redes sociais? Olha, os endereços estão aqui, não deixa de participar do nosso programa E agora a gente fala sobre pulgas e carrapatos Eu conversei com uma veterinária sobre esse assunto Nesse período de autoestação é comum, claro, que aumente com mais frequência Os passeios ao ar livre Mas os tutores precisam ficar atentos a pulgas e carrapatos Eu vou conversar sobre esse assunto com a médica veterinária Franciane Santos Vai falar pra gente como eliminar, como evitar esse contágio, né Franciane? Pois é, nesse período aumenta bastante essa infestação nos animais É bem comum, então os tutores devem tomar esses cuidados Principalmente porque 95% desses parasitas estão no ambiente Somente 5% no animal Então é importante a gente não pensar no tratamento Quando observa o parasito no animal E sim de forma preventiva Então é importante a prevenção desses ectoparasitos Seja pulgas e carrapatos Tanto em cães e gatos, animais silvestres, enfim Até porque são parasitos que transmitem doenças para seres humanos também Tem essa importância aí para a saúde pública Porque esses parasitos, eles transmitem, né? Além de toxinas que causam aquela reação alérgica ali na pele do animal Patógenos também, como vírus, bactérias, né? Para o animal, como também para os seres humanos E como evitar? É preciso tomar alguns cuidados e também usar algum tipo de medicamento para evitar? Para evitar, é importante o tratamento preventivo Importante não somente tratar preventivamente os animais Como o ambiente, principalmente Então esses parasitos, eles permanecem um período de vida livre Que é no ambiente E o período de vida parasitária Que é o menor período que é no animal E nesse período de repasto sanguíneo no animal É quando ocorre a transmissão de patógenos para esses animais Que podem transmitir não somente aquele agravo na pele do animal Como também levar a anemia a depender do nível de infestação Mas também a transmissão de doenças Então é importante a gente pensar nesse tratamento preventivo No tratamento preventivo tem a utilização de coleiras, de purom Utilizar no dorso do animal Lembrando, é importante tomar cuidado com a quantidade utilizada do medicamento Até porque pode causar intoxicação E também que é o mais importante que os tutores não tomem esse cuidado É levar à resistência A resistência está sendo muito comum desses parasitos aos agentes químicos Justamente porque os tutores acabam utilizando o tratamento de forma incorreta E vão aparecendo cepas resistentes à base química Devido ao uso inadequado do medicamento Agora o ambiente da casa também é importante tomar alguns cuidados Porque muitas vezes, claro, o animal acaba se contagiando na rua Porque durante um passeio vai para casa E aí o ambiente da casa acaba ficando infestado também Exatamente O mais importante é o ambiente O controle do ambiente Justamente porque o percentual maior está presente lá E esses parasitos, eles se acomodam mais em locais mais úmidos, escuros Por isso em tapetes, em frestas Às vezes o animal, ele apresenta uma doença Um exemplo, uma erliquiosa, uma babesiose E o tutor às vezes questiona Ah, mas o meu animal não tem carrapato Mas um único carrapato, ele é capaz de transmitir a doença Às vezes questiona Ah, mas o meu animal não tem pulga A pulga, ela pula 150 vezes o tamanho dela ou mais Então aquela pulga que está a sei quantos metros de distância da sua residência Pode sim chegar ao seu animal Então o cuidado maior é no ambiente E aí deve passar algum tipo de medicamento no ambiente? Fazer algum tipo de limpeza especial? Da mesma forma que existe, o tratamento pode ser realizado de forma mecânica Com a retirada do parasito no animal Tomando cuidado também para não deixar a região do capítulo Que é a região da boca do carrapato na pele Porque vai causar aquela irritação Como também a parte do tratamento químico Com a utilização de bases químicas Como organofosforados, carbamatos, pirateróides Tomando cuidado com a intoxicação Da mesma forma no animal como no ambiente Então existe essa utilização de acaricidas e inseticidas No ambiente para controlar essa parasitose Lembrando que é ideal a pulverização no ambiente Em locais específicos também Não adianta somente lavar o chão, limpar superficialmente Se esses parasitos estão realmente em locais mais apropriados para o seu desenvolvimento Com maior umidade, com mais cobertos, mais escuros Pouco sol Pouco sol Lembrando também utilizar, no caso para pulgas, aspiradores Em sofás, tapetes Que é onde as pulgas também estão presentes ali no ambiente Agora, por exemplo, se o animal já está infectado com a pulga Ou com o carrapato Qual deve ser a primeira atitude? Na verdade, muitos proprietários acabam pensando em tratamento Quando o animal já está infestado Levar ao veterinário Justamente para fazer até exames de sangue Se o animal estiver apresentando alguma sintomatologia Se não houve alguma transmissão de doenças por esses carrapatos Como babésia, erlíquia, anaplasma Enfim, para posteriormente tomar todos esses cuidados Do tratamento relacionado àquela infestação Agora a gente fala sobre os cuidados com a visão dos animais Você sabia que tem algumas espécies de cachorro Que precisa de um cuidado maior com os olhos? Confere só na reportagem Olá, eu sou Melcha Furtado, médica veterinária Com atendimento especializado em oftalmologia E hoje eu vim aqui dar uma dica muito legal para vocês Em relação ao cuidado com os olhos dos nossos pets É muito importante a gente manter a higienização ocular desses animais Principalmente ao acordar Que é quando eles acordam com aquelas secreçõezinhas Que parecem as nossas remelas também Essa limpeza deve ser feita sempre com solução fisiológica De preferência, utilizando gase ou disquinho de algodão Que não solte fiapo, para isso não machucar o olhinho Todos os dias de manhã, joga o sorinho um pouquinho no olho Limpa com gase E assim a gente consegue preservar inicialmente a saúde desses olhos Essa foi mais uma dica Espero que tenham gostado Seja muito útil E qualquer alteração no olho Procure imediatamente um médico veterinário especializado O Bande Pet de hoje termina aqui Mas a gente continua, viu? A nossa interação pelas redes sociais Acesse lá o nosso Instagram Mande também fotos, vídeos Pelo nosso WhatsApp No próximo sábado A gente está de volta com muita informação Dicas e fofuras para você Até lá! Dicas e fofuras para você Tchau!